O coletivo de teatro Trupe Periferia, formado por artistas de diversas comunidades do Paraná, estreia um novo espetáculo e já está disponível no canal do YouTube do grupo. A música faz parte da peça Meninos da Rua 15, encenada pela Trupe Periferia. O hip-hop e o rap são linguagens muito presentes no espetáculo, que contam uma história que une realidade e ficção. Meninos da Rua 15, a gente nunca vai conseguir, através da arte, dar conta da realidade. Acho que a realidade está aí, cabe aos nossos olhos olhar de fato. Mas na arte, através de uma forma poética, no espetáculo, a gente busca uma reflexão, trazer uma luz para que as pessoas assistam o espetáculo e, através do que a gente vai abordar em cena, possa talvez desmistificar o olhar que as pessoas têm tão preconceituoso e marginalizado sobre as pessoas em situação de rua, em especial as crianças e adolescentes. Então, através de cenas, retratos, de uma fantasia com um choque de realidade, a gente aborda o que acontece por trás desses corpos até eles chegarem a estarem em situação de rua. Os embaixadores nacionais da campanha Criança Não é de Rua são os protagonistas. O menino, interpretado por Serginho Smith, criou uma amiga imaginária e vivida por Lia Vitória, que o ajuda a enfrentar as dificuldades de quem vive na rua. Para os dois atores mirins, poder encenar é algo muito divertido. É muito da hora, né? Muito... É uma família a trupe. Eu entrei para uma nova família, né? De teatro e me identifiquei muito com a galera, que é tudo de periferia, igual eu. E é isso aí. Ah, muito legal, né? Porque eu sempre quis participar mesmo. É muito legal isso, né? Porque é a arte e o rap tem arte. Então, é muito bom para mim. A caçula da trupe é a Mia. Com apenas seis anos, ela já se encantou para o teatro. Ah, eu gosto bastante de atuar. Gosto bastante das pessoas que tem lá. E é um trabalho para mim isso. Eu gosto bastante do teatro, de atuar. A arte foi o elo que uniu crianças e jovens com o Kenny. O diretor começou a trabalhar em abrigos para ensinar teatro. E foi aí que muitos garotos descobriram uma maneira de se expressar. Eu me encontrei daí no teatro, cara. Foi tipo o que estava faltando mesmo. Porque eu procurava alguma coisa assim para me expressar, sabe? Tipo, para soltar um pouco mais a voz, sabe? Mostrar mais quem eu sou, assim. E nunca achava. Daí, quando eu vi, achei o teatro. Ele faz você quebrar a barreira, assim, sabe? Porque você está expressando o seu sentimento só que em outra pessoa, sabe? Tipo, em outro personagem, no caso. Em 2019, foi criada a Trupe Periferia, um coletivo de teatro com jovens de várias comunidades. Eles já atuaram em diferentes peças, todas elas com temas da realidade social brasileira. A DIV está com eles desde o início. Mas depois da maternidade, para ela atuar como uma mãe que perde a guarda da filha, ficou ainda mais desafiadora. Esse papel, em particular, foi muito forte porque é uma mãe perdendo o seu filho por não poder alimentar. Eu sou mãe, então, pesou bastante, assim, foi muito emocionante para mim fazer esse papel. E também se colocar um pouco no lugar das mães, né? Que acabam não conseguindo dar a assistência necessária e entregando os seus filhos para abrigos, enfim. Então, foi muito gratificante. Eu estou muito ansiosa para novos trabalhos nesse sentido, porque é algo assim, passar a mensagem, você conversar com as pessoas que realmente vivem isso, é algo gratificante. É uma coisa assim que o dinheiro não paga ao ator. Você interpretar a vida real. É por meio da arte que a trupe consegue se expressar e também tirar mitos que muitos têm das pessoas que moram na rua. E neste ano, a peça Meninos da Rua 15 tem uma novidade. Ela vai ser encenada dentro do teatro, mas ficará disponível no YouTube para quem quiser assistir de onde estiver. O conteúdo conta com o intérprete de Libras e vai ficar disponível no canal da Trupe da Periferia. Uma adaptação para o período de pandemia e uma maneira de passar a mensagem deles para todo mundo.